Deixa eu sair do mapa, o que acontece? Eita! Olha, descobri uma passagem secreta! Gente, tá muito real isso aqui, mano. Tem uma parede aqui também na vida real. Eita, pega! Não gostei. Mano, olha aquilo ali. Vamos comer. Aí tem um pato com... Não, gente. Não, você quer fazer terror? Que que é isso? Eu tô no carrinho. Vocês tão me vendo aqui? Ai, meu Deus, vocês tão me vendo sim. Gente, tamo aqui gravando um videozinho pro YouTube. Esse vídeo tá sendo gravado na live, tá? Então quem quiser aparecer nas próximas lives aí Pra poder aparecer em outros vídeos nossos também. A gente vai jogar finalmente o FNAF aqui. Aqui é o pessoal da live, olha só. Oi, gente. Fala o E aí pra galerinha do chat. Da, do, da, do YouTube. Dá like, ó. Falou pra dar like, mano? Dá like aí, rapaziada. Vai jogar o quê, mano? Esse jogo aqui. Eita, pô, que isso? Não é esse jogo aqui não, mano. É esse aqui, ó. Esse aqui eu vou jogar. Pra resumir, eu não sei jogar nada disso. É a primeira vez que eu tô jogando. Noite 1. Acho que é aqui mesmo. Beleza. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Alô? Eu não sei o que você tá falando. Olha, que louco. Você viu? Telefone, telefone, câmera, letra, light, luz. Ah, tem luz aqui. Luz aqui e luz aqui. Tá bom. Olha lá, eles estão ali, ó. Mano, aonde eu tô? Eu tô aqui, tá. Eu sei que eles vão tentar ruxar em mim, não é? A gente tá com o cu na mão? Eu tô muito com o cu na mão, filho. Olha que legal, mano. Eu posso colocar a máscara. Eita. Nossa, cara. O que aconteceu? Me deu medo de colocar essa máscara aqui, velho. Eita, sumiu um dali. Ele tá aqui, ó. Ah, não. Ele tá safe. Gente, mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso saber. Light. Eu preciso acender a luz, né? Quando a gente vai chegando, é isso? Gente, eu tô com a impressão que eu sou um pouco grande. Eu devia ser anão. Se eu fosse anão, eu ia dar a altura certinho, cara. Ih, desligou a câmera. O que eu tenho que fazer? Ai, 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 ai. O que eu tenho que fazer? Meu Deus, que susto. Ai, 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 ai. Você quer fazer terror? Ninguém mexe pra jogar. Deixa nos comentários aí se alguém for bom no FNAF. Apareçam na live, gente. Todos os dias, 9 horas da manhã. Também, às 2 horas da tarde, tá? Eu achei que eu fosse morrer na vida real, mano. Não tem como, não. Cardíaco. Eu sou cardíaco, mano. Agora vai, hein. Agora eu sou... Que isso? Eu tô num lugar diferente agora. Eu quero o seguinte. Um bolo. Um bolo é bom, tá? Olha que bolo... Bonito, né, mano? Vai pra lá. Ah, luz. Ai, bati aqui no... Vamos lá. Aqui, sem... Meu Deus, eu vou bater toda hora aqui, mano. Vem pra cá. Ai, meu Deus, vou derrubar tudo. Tá acabando a energia. Desliga. Desculpe. Já gastei 10% da minha energia. Só fazendo... Alô? Deixa eu ver se eu consigo atravessar a parede. Ih, olha lá. Caraca... Ih, eu vou esconder aqui, filho. Pronto, zerei o jogo. Olha lá. E se eu vim pra cá? Toma. E se eu sair do mapa? O que acontece? Eita. Olha, descobri uma passagem secreta. Gente, tá muito real isso aqui, mano. Tem uma parede aqui também na vida real. Alô? Alô? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ele tá aqui, ele tá aqui. Fecha aqui. Tá gastando toda a minha energia, cara. Eu não sei fazer esse jogo. Mano, será que eu consigo vir aqui? Ah, eu não quero vir pra cá, não, mano. Ah, eu não quero, não. Não quero. Será que eu consigo... Aqui não dá pra vir, não. Eu tô te ouvindo, amigo. Cara, eu digo que a porta é fechada, vai acabar com a minha energia, né, não? Irmão, vaza daqui. Por favor, você pode sair e se retirar. Obrigado, amigo. Ele tava aqui, ele tava aqui. Seres humanos. 38% de energia, são 4 horas da manhã. Aí, tá aqui, ó. Ei, você tá louco, vi? Tá loucão? Tá safe, né? Olha. Acho que agora vai dar... Se der 6 horas eu ganho, acho que eu ganho, né? Porque acabou o dia. Ficou de dia, tá safe. É o que eu entendo pelo dia. Ele tá aqui. Ai, fecha a porta. Meu Deus do céu. Ó, tem... Ganhei? Ganhei, rapaziada. Eita, quase quebrei meu controle. Desculpe. Presentinho, pai? Presentinho? Eu quase morri pra ganhar um chocolatinho. Então é o seguinte, eu vou deixar o vídeo por aqui. Não deixe de compartilhar com os amiguinhos. Obrigado aí por ter assistido até agora. E se você quiser me ajudar a ganhar essas fases aqui, comenta aí embaixo ou aparece na live. Todos os dias às 9 horas da manhã e também às 14 horas da tarde, tá bom? É nóis. Um beijo pra quem fica. Valeu, falou. E comenta aí, comenta aí. Um negócio aí é... Catch up, man. E comenta aí, comenta aí, comenta aí. A CIDADE NO BRASIL